Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade, assuntos afins. Novamente retomando a temática Os Mestres do Caminho Direto, vamos trazer aí mais uma nova personagem chamada de Gangage, que foi aí Merle Antoniette Robertson, dos quais nós falaremos um pouquinho aí da sua biografia, depois trazendo algumas reflexões. E se você não viu os demais programas, há um card aqui em cima com diversos vídeos e outras temáticas dos quais vou disponibilizar ao longo do vídeo. Merle Robertson nasceu no Texas em 1942 e após se formar na Universidade de Mississipi, constituiu sua família, teve aí a sua mudança para São Francisco, depois ocorreu o divórcio, dedicou-se aí através do ativismo político e também da prática espiritual. Ela fez votos aí da dedicação ao caminho budista, como um bodhisattva, praticou aí a meditação zen, a prática também do vipassana. E também começou uma carreira aí como acupunturista na região de São Francisco. Pelo visto, ela estava muitas vezes insatisfeita com a vida que tinha. Em 1989, ela acabou mudando-se aí para o Havaí. Nessa época, ela conheceu André Cohen, que é também um instrutor espiritual de Advaita, e também que foi aluno do próprio Papaji, do qual foi discípulo de Ramana Maharaj, dos quais ela teve um contato e nessa época ela acabou viajando para a Índia para encontrar Papaji. E ela descreve que dos acontecimentos extraordinários foi ter este contato com o próprio Papaji, que até então ela buscava em todos os lugares o extraordinário, aquilo que é o transcendental, e que de fato ela pudesse aí vivenciar e compartilhar com outros a pedido do próprio Papaji. esta percepção interior, esta mudança de visão em relação ao que é o próprio extraordinário, ao que é realmente aquilo que se pode viver a cada momento em sua própria existência. Como você sabe quem você é? Será realmente verdade? Quando você retornar a esta pergunta, quem sou eu? Você se identificará com sua aparência ou com o seu corpo. Você é um objeto ou a consciência deste objeto? Objetos vem e vão, família, filhos, amantes, derrotados, vitoriosos, iluminados, ignorantes. Mesmo estas definições chegam e se vão. A consciência dessas identificações é sempre presente. O engano é se identificar com um objeto nesta consciência. Isto causa dor e cria o círculo interminável de sofrimentos. No momento em que esta identificação termina e você descobre direta e completamente que você é a consciência de si mesmo e que jamais perdeu a si mesmo, apenas deixou identificar com definições passageiras e que a busca por si mesma passava por conceitos e definições, que também são pensamentos. Na pergunta, quem é seguido por um puro e inocente, porém imenso, poder de realização que aguarda para acontecer. Sem qualquer identificação, é indefinível, ilimitado, apenas algo que reconhece a si mesmo, inseparável de qualquer outro ser. Você é livre, ilimitado, e nada pode te prender, te limitar. Nenhuma ideia que apareça sobre você é verdadeiramente você. As ideias aparecem para você e desaparecem para você. Você é a consciência, embora a consciência também seja um conceito, é o que podemos definir no momento. Deixe-as irem também e permaneça centrado naquilo que nunca nasceu e nunca morrerá. Experimente a alegria, a satisfação de que já está aqui. Permaneça na paz profunda da sua natureza essencial, anterior a qualquer pensamento que chega e posterior a qualquer pensamento que se vá. Meus caros ouvintes, deixo-vos aí o meu forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.